Meu coração pulou, você chegou me deixou assim, com os pés fora do chão, pensei que bom, parece enfim acordei, pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem avisar, pra acelerar Um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação, solidão nunca mais Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir, que hora, agora, da gente ir Tchau 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 Tchau